Fala aí galera, eu tô no papel, eu sou o W Summer Challenge, tudo certo? Então, como todos já sabem, a Frente Tal foi convidada a participar desse evento e foi pedido pra mim fazer quatro pranchas, certo? Logo quando o Thiaguinho me comentou sobre as quatro pranchas, eu falei pra ele assim, cara, vamos fazer pranchas diferentes, vamos fazer modelos diferentes, vamos fazer uma inovação pra não ficar sempre aquelas mesmas pranchas performance e viver sempre nas competições. Vamos fazer coisas diferentes pra mostrar também o outro lado da bucheira, que não é só pranchas foguetinho, existem muitos modelos aí por aí. Então, ele aceitou e então eu vou apresentar pra vocês aqui as pranchas. Então, eu vou começar por essa aqui, tá? Essa aqui é uma prancha 5-7, é o nosso modelo de Viste da Frente Tal. Então, assim, ó, como vocês podem ver, é um modelo bem, bem vestidora mesmo, bem retro, uma garrafeta bem suala, bem retro, bem larga, bem profunda também no corte, que daí serve pra virar, a virada fica muito melhor, né? Eu coloquei um ring aqui, assim, pra garrafeta ficar um pouquinho mais estreita do que o todo da prancha, né? Pra poder afundar melhor, então, afundar, no caso, é fazer as viradas mais rápidas, né? Ela enterra melhor na água, né? Ela é uma triquilha, também é uma forma também de fazer uma ficha um pouco modernizada também, né? Ela tem esse pico do lado, vai facilitar a tua entrada na onda, enfim, É uma prancha ótima pra se ter no kiver, hoje em dia os surfistas tem 2, 3, 4, 5 ou mais pranchas do kiver, né? Então, na defixa, é um modelo que ela encaixaria bem no kiver de qualquer surfista. Esse aqui é o modelo do HATLAB, modelo, como você diz, residenciais, rápido do laboratório. É um modelo diferenciado, é um modelo completamente diferente de todas as pranchas, daquele modelo convencional de prancha, certo? Ela tem um multilide diferenciado, como vocês podem ver aqui na raveta, no bico, certo? Ela tem um rebaixo dessa região aqui, e é o seguinte, essa prancha aqui eu deixei ela com bastante volume, bastante área, a flutuação poderia ir bem pro lado, pra ela ter bastante volume. É uma prancha pequena, é uma prancha que pode ser usada até 5,7. Mas também, ela foi desenvolvida com aquele cara pesado também, que não tá acostumado a se falar com pranchinha, ou com pranchinhas menores. Então, assim, com esse modelo aqui, ele vai conseguir ter uma performance legal. Se vocês notarem aqui esse rebaixo, tá? A partir dessa escadinha pra baixo, a borda já cai gradativamente, bem mais radical. Isso, ele deixa a prancha mais sensível, mais maleável, mais fácil de virar, de mexer, de apontar pro livre. Coloquei no fundo, lá de trás, dois concails, tá? Duplos aqui, bem acentuados. Também serve pra dar uma aceleração maior na prancha. Então, vai ter uma prancha aqui, resumindo, ela vai ter uma prancha bem estável, fácil de entrar na onda, bem maleável, e ao mesmo tempo, bem rápida também. Olha aí, galera. Então, essa aqui é a terceira prancha do evento, e é uma T-PRO. A T-PRO é aquela prancha do atleta, aquela prancha do surfista de alta performance, né? Ela vem pela característica da bota bem caída, o multiline bem esticadinho, pode fazer uma rambeta squash pra ficar mais convencional, tranquila. E uma prancha veloz, né? Ela tem uma maleabilidade muito boa, é realmente feito pra surf de alta performance. Então, essa aqui é o modelo squeeze, é a quarta prancha da Dubyansi Summer Charlotte. E essa aqui é o modelo squeeze. O modelo squeeze é um dos modelos mais vendidos pela T-PRO. É um modelo convencional, é um modelo de um surfista que pega a onda, que sabe surfar, mas não chega a ser um atleta. Então, ela tem uma bota caída, porém, no meio aqui, na samba, ela tá mais espessa, né? Pra dar um volume maior, um rico um pouquinho mais largo pra facilitar a entrada na onda. É uma equíria também, certo? Então, resumindo, é uma prancha bem convencional, pra aquele cara que pega a onda, aquele surfista que tem a mãe do surf, que sabe surfar, mas, porém, não é um atleta, certo? É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau. o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?